Nenhuma dúvida é que essa sessão não foi realizada e fizeram aí, deram um pulo. Aí eu gostaria de saber vocês, porque pra mim ficou alguns projetos do ano passado sem votar. É porque, deixa eu só... Gaspar, me passou pelo sentido de lhe dar a resposta hoje, mas... Eu tenho que saber que os vereadores estão aí pra lhe passar e apertar você pra me dar essa resposta. Mas nós estivemos na Câmara, conversamos com o Altair e o que ele informou foi que todos os projetos do ano passado foram votados. A última sessão do ano passado, eu acredito que foi uma segunda-feira antes de... a terceira segunda-feira, a penúltima? Não, de novembro, a ordinária. Porque a primeira de dezembro não houve, a primeira de dezembro não houve, que foi o velório de dona Zezé, da avó do presidente. Na segunda, foi o oito de dezembro, que também não houve, foi feriado. Aí houve essa extraordinária que a gente também não sabia. Foi dia dezenove. A última sessão, inclusive, é os vereadores se prontificaram a passar e se estender até mais um pouco do horário pra que a gente deixasse todos os trabalhos de Nazaré da Mata em dia, pra que a população não venha a ser prejudicada, né, Joás? Porque cada pedido, cada requerimento, cada projeto que entra e é aprovado, é a população que ganha, né? Ok. Gaspar tá respondido, Gaspar. Meu amigo Pereira. Pereira, você como sindicalista, né, você vê aí, por exemplo, o povo, né? Aí eu queria colocar pra Pereira o seguinte, o salário teve 6,28% de aumento. A taxa de energia teve 200 e pouco, 220, 230, dependia do consumo. E aí? Pois é, rapaz, eu tô um pouco aqui, né, eu até tava dizendo, meu Deus do céu, que é que a gente vai fazer no dia 1º de maio, que a gente sempre comemorava, dia dos trabalhadores e tal, e tal. A gente vai comemorar o quê este ano, dia 1º de maio? Meu Deus do céu, né? Então veja só, Joás, Aliane, Bil Rufino, Maristela, vocês já comentaram bastante. E a gente está aqui realmente disposto a escariciar a população de Nazaré da Mata, o que é que vem acontecendo, já que na sessão, muitas vezes, não vai o público, todos, a gente sabe disso e o rádio tá pra isso. Nós agradecemos tantos as emissoras que têm acolhido, que têm chamado, que têm convidado, para que a população de Nazaré da Mata possa, de fato, tomar conhecimento do que está acontecendo em Nazaré da Mata. Os nossos colegas, vereador, alianos, Joás, que já falaram bastante. E aí eu tô com uma também aqui, da minha irmã, pessoa que pagava 47 reais, agora passou pra 115,53 centavos. A taxa de iluminação pública, menino, sinceramente, viu, olha, vai ficar sem a feira, não é brincadeira, não. Então, gente, estamos aqui, a vereadora Maristela já deu um show aqui, né, já deixando todos os ouvintes realmente conscientes, esclarecidos das coisas que sempre vêm acontecendo em Nazaré da Mata. Nós, como é tratado, como já fora dito aqui, que somos menoria na Câmara, nem por isso eu jamais vou ficar triste. Porque sou menoria, não. Eu vou ficar feliz porque sou menoria que, quem sabe, fomos aprovados pela maioria, possamos dizer. Menoria que tem obrigação com o povo, que tem compromisso com o povo. O povo realmente tem sofrido bastante. Um fato dessa natureza, não é por a questão de dizer que somos oposição, não, gente. O vereador Bruno Filho já falou aqui, que a gente sempre tem votado em vários projetos que vêm pra aquela casa, é pra beneficiar a população de Nazaré da Mata. Nós estamos de braços abertos, estamos aprovando, como sempre nós aprovamos. Agora, pra ir no bolso do povo, aí é mais diferente. Aí a gente precisa analisar, a gente precisa estar de pé no chão. E aí, o vereador Bruno Filho tocou num assunto que eu sempre toco. É difícil o político honesto sobreviver e viver. Nós vivemos, mas sabemos do preço que nós pagamos. Pra ser um político honesto, sincero, pra estar de fato defendendo o direito do nosso povo e da nossa gente. Então é com esse objetivo que estou lá. Já foi falado aqui, que nós aqui não a combinamos, muito pelo contrário, pra dar os nossos votos, porque nós somos maduros demais, que temos, não é, as nossas definições próprias, mas definição com pé no chão. Para resolver, para votar naquilo que a gente acha que sim vai beneficiar a população de Nazaré da Mata. Quantas vezes eu à vez tenho sido negados como pedido de vista do processo ali. Eu lembro que quando queriam em Nazaré da Mata do projeto, que queria a área rural para se transformar em área urbana, que foi quase metade da população do município de Nazaré da Mata, possamos dizer quase isso, que eu pedi o pedido de vista e fui negado, gente. Fui negado. Eu votei contra esse projeto por esta razão. Eu tenho de saber que é que eu estou votando. Eu também votei. Como em alguns outros aí passados, a gente passou despercebido em algumas coisas, ah, o gente e o gentil está, tem que ser... E aí, muitas vezes, a gente não tem analisado as coisas direito para poder votar em defesa do nosso povo e da nossa gente. Pois é. Está aí. Pereira, se fosse aplicar o... Tem ouvinte? Temos ouvinte lá. Meu amigo Everaldo, boa tarde. Boa tarde, Joás. Boa tarde, Joás. Boa tarde. Boa tarde, vereador Pereira, vereadora magistrada, vereador Bil Rufino. Boa tarde, Everaldo. Eliane, eu entendo da seguinte forma, é que em 2013 foi encaminhado um projeto urgente-urgentíssimo para a Câmara e naquele momento eu não tinha conhecimento e saí rapidamente para a Câmara para assistir a reunião. E aí, naquele momento, foi entregue a cada vereador um CD, realmente, um projeto que ia ser votado urgente-urgentíssima, já que já estava perto o recesso da Câmara e para começar a valer e ter empantado jurídico. A partir de 2014, tinha que ser votado nesse dia. Nessa votação, eu me lembro que a vereadora Maestela não estava presente, eu não sei, por questão de cirurgia ou doença, e também o vereador Edelson. E nesse momento também fazia parte da oposição o vereador Bil Rufino, o vereador Pereira e o vereador Perguinho, que não fazia parte da mesa diretora. E aí, nesse momento, votaram contra o projeto que realmente foi Bil Rufino, o vereador Pereira e o vereador Perguinho. E aí, foi a reforma do Código Tributário, que a alegação a gente fazia muitos anos, que as tarifas, os encargos do município, realmente não tinha reajuste, e aí ia ser reajustado para melhorar a receita cópia do município a partir de janeiro de 2014. Mas aí, veio essa polêmica, que a energia pública ia passar responsabilidade para os municípios, e aí passou um ano, e eu passando a CELC por mais um ano para ela realmente administrar, e depois o município assumir, eu tenho informações que alguns municípios conseguiram suspender essa tarifa da taxa de iluminação, mas depois o Tribunal de Justiça conseguiu o ganho de causa, a CELC, e aí foi a questão de diminuir o percentual que estava muito alto na taxa de iluminação. E algumas cidades conseguiram, através também de seus movimentos sociais, o Ministério Público, que representa o direito da população, e também é o fiscal da lei, realmente, e aí conseguiu, em parte, sair, tanto que o doutor Djalma Mello é um advogado de renome, é um promotor aposentado, também está sendo muito prejudicado na parte das taxas de iluminação pública, do treino dele, ou da residência dele, e com certeza se a população empate, o doutor Djalma Mello, ele com certeza vai abraçar essa luta, esse momento difícil, que a população mais pobre, mais humilde, e a classe média está passando, mas que vocês têm que entender uma coisa, no início desse ano, ou foi no final do ano passado, mais uma vez foi encaminhado um projeto de, mais uma vez, aumentar a taxa de iluminação. Com essa mudança do governo Dilma, com essas bandeiras, esse rombo que tem na economia do país, a nossa população, na Zé Gamaca, do Estado e do Brasil, não aumenta tanto, tanto aumento, tanto a tarifa alta, e o salário achatado, pequeno, e hoje eu vejo, mas você também, que é uma comerciante, que vai ser difícil manter sua folha de pagamento de seis funcionários, manter seu comércio funcionando, porque o lucro que você vai ter em termos de despesa, receita, empregado, e manter o capital de giro, vai ser difícil nessa política monetária do nosso país, para o presidente Dilma. Mas se eu vejo, que se procurar a doutora Maria José de Holanda Queiroz, ela vai ver se esse Código Tributário de Nazaré, que as tarifas, as taxas municipais, são muito altas, tem abuso de poder, fica indo de encontro ao órgão, e realmente se tem o INPC, ou algum outro código, que realmente vai ver a questão da variação do aumento das tarifas, porque Nazaré da Mata, hoje é lendo, é uma das cidades que tem o maior IPTU da região, a maior taxa de alvará, tanto de comércio como de veículo, e também agora tem um presente de comerciano, é a tarifas da taxa de nominação pública, que realmente é muito caro. Então, eu quero dizer a vocês, que o povo, além de ter a obrigação de ir, os caras já acompanhar, ver o trabalho individual de cada vereador e da Câmara, deve perceber que realmente vota as coisas por emoção, por politicagem, ou na razão do direito, porque se for continuar, como está hoje as coisas, uma parte da população mais carente de Nazaré, está altamente prejudicada, porque a população também não acompanha as reuniões, não está presente lá para ver os projetos, se acompanhar, quem vota a favor e contra, e, em parte, também a raiva alternativa, não permite mais, em parte, as reuniões, não culpa da raiva, não culpa a sua, mas, em parte, vai levar também um desconhecimento, em parte, de muita coisa, que vai ser colocada em matéria, em votação, vai ser votada, e que, com certeza, a população, ela vai muito cabeça de pessoas, que, no lugar, não tem conhecimento, embasamento jurídico nenhum, nas coisas, e muitas vezes não são pessoas preparadas, responsáveis, para realmente comentar, o que realmente não conhecem, não sabem, então, eu quero desejar a vocês, uma luta em defesa do povo, e, com certeza, o povo vai reconhecer, para o ano, quem deve continuar, ou quem não deve continuar, representando o povo, Nazaré-Gamata. Muito boa tarde, e até outra oportunidade. Um abraço, vereador. Jorge, eu quero dizer que, nós estamos fazendo contato, né, com um jurídico, também, para ver qual é a posição, que a Munã, vai tomar em relação a isso, se vamos fazer uma bastinada, se não vamos, o problema é que acontece, as coisas de Nazaré, estão acontecendo muito, em véspera de feriadão, aí você acaba tendo dificuldade, de resolver as coisas, assim, mais rapidamente, não é? Feriadão, é semana, feriadão da Páscoa, feriadão, agora, do dia 21 de abril, sempre tem feriadão. Depois tem feriadão do 1º de maio. É. E aí, a gente quer ler aqui, não é? É interessante que a gente leia, tem vários comentários, pessoas que ligaram, que disseram que é contra, que é um absurdo, e pessoas que estão se posicionando, também, pela internet, via o blog da Rádio, a Ilma Marques, mesmo, ela diz, vejam só minha conta de energia, eu estou pagando 20 reais, de iluminação pública, e moro em frente, à Praça dos Lanceiros, e quando dá 22 horas, as luzes, simplesmente, se apagam, então, por que pagar 20 reais, de iluminação, se as 22 horas, a rua fica no escuro? Pois é, isso é um dos comentários, tem gente, tem vários, tem gente que até colocar, a conta, na internet, colocou, isso é comentário de hoje, viu? Para você ter ideia, Lino, lá em casa, é o seguinte agora, viu? a televisão fica ligada, certo? Mas as lâmpadas, tudo apagado, então, como é cinema, tipo cinema, certo? Não tem, não fica nenhum bico de luz ligado, não, aí a mulher fica, rapaz, que escuridão, eu digo, quem paga a conta, não é você, do nada. Eita, meu Deus do céu, é assim mesmo, é acionamento. Mas tem que, tem que fazer isso, infelizmente, né? É verdade. A gente vai dar um, até um cochilozinho, rapidinho aqui, né? Vamos para o meu, que durar o ferro ali, a gente volta rapidinho, certo? Lembrando aí, que você liga pelo, 3633 2088 9292 8535, e participa aqui do programa, conosco, viu? É, você pode dar sua opinião também, pode achar o que pensa, e dizer para a gente aqui, afinal de contas, é para solucionar, a gente quer, o povo quer, que haja uma redução aí, dessa taxa, né? Vamos para o Vinte, alô, boa tarde. Oi? Caiu, né? Vamos para o apoio, daqui a pouco, a gente volta, rapidinho. Visão Cidadã, com Eliane Rodrigues. Atenção internauta, quer ficar bem informado, com tudo o que acontece, em Nazaré da Mata, e ainda acompanhar, a programação, na rádio, que você mais gosta, ao vivo, tenha atitude, e mude seus conceitos, acesse agora mesmo, o blog da Rádio Alternativa FM, www.alternativafm.com.br, 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 serviço, os carros que sofrem colisões, pancada nas rodas, e até empenho nos chassis, terão a sua altura, profundidade e largura alinhados, evitando, além do desgaste dos pneus, a sua segurança e estabilidade, viaje tranquilo com sua família, centro automotivo Maracatu, serviços mecânicos em geral, em Trinja Praça dos Anseiros, Nazaré da Mata, Fone 3633-1641. O Verdão em Nazaré da Mata, é o lugar ideal para você comprar, todos os tipos de verduras, legumes, e as mais saborosas frutas, todos bem selecionados, e com a qualidade que você e sua família, já conhecem, sua saúde merece o melhor, mantenha sua vida saudável, e compre no Verdão, Rua Dom Moura 1380, Centro Nazaré da Mata, Fone 9976-1853. Organização Elionai. Visão Cidadã, com Eliane Rodrigues. Muito bem, 13 horas e 40 minutos, vamos direto para o ouvinte, alô, boa tarde. Ah, meu Deus do céu, está caindo, é? Ele disse o que era, não? Ah, bom. Ó, lembrando aí, que Automotive Maracatu, agora tem, tem, hein? Película, né? Para você deixar seu carro, mais legal agora, viu? Então, Automotive Maracatu, que também, trabalha com, computador, ou seja, tudo computadorizado. Eliane. Oi. Fica à vontade aí, viu? Não, para pensar que só, eu acho que fala que não. Deixa, seu Antônio também? Mais bacana. Seu Antônio, boa tarde, seu Antônio. Boa tarde, Ariane. Boa tarde. seu Antônio. Boa tarde, seu Antônio. O senhor está pagando um pouquinho na energia, eu soube, viu? Não pode reclamar, não. Boa tarde, Zabir Ocino, Pereira, Dama de Pera. Boa tarde, seu Antônio. E se eu, eu estou só de ouvir, eu estou de novo, eu estou de novo, isso é o contrato. Eu estou de novo, eu estou por aí, é aquele, o, 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 o Jumento do Sacramento, é um abraço. Mas... Rir para não chorar. É, é, rir para chorar. É. Eu fiquei a Maria, eu não vou mandar, eu vou sim, uma senhora amiz, que ela pagava, 28 reais, e assim, Ah, danada. Pois é, Santoro. Não fica assim, eu não acorde a pampa, porque a gente faz toda essa iluminação e aqui eu já perguntei um posto que tem aqui dentro da cidade, a nossa cidade aqui, e outro que tem que ser dentro da cidade, que é de Juarim, que é o quadro, já faz mais de 90 dias, fica nesse último ano, é a prefeitura, é para sempre, é a prefeitura, e será sempre que era para a rua, que tem um telefone ali, era da rua, e eu achei que tinha uma graça, mas a gente tem que se conformar mesmo, porque é esse que vai lá dentro, e a gente paga pela marra mesmo, é paga. Um abraço. Um abraço. É, mas eu discordo de que tem que fazer, acho que a gente tem que lutar para que as coisas sejam resolvidas, esse negócio de, ah, porque vê a taxa alta e não pode fazer nada, não, acho que... É verdade, e outra coisa, a gente tem que entender que também essa é uma política pública, né, é um direito que todo cidadão, toda cidadã tem, a questão da iluminação, que puxa a segurança, que puxa a saúde, a água, hoje é um direito também. E aí, reforçando, Jorge, que amanhã não tem a sessão da Câmara, mas convidar o povo, nós vamos convidar na próxima semana, mas já convidar o povo também para a próxima semana, já ficar atento, que vem aí o projeto das barracas, né, que é preciso ser discutido. O projeto das barracas... Na próxima semana, ou seja? É, já está, começam as discussões, já está sendo discutido, né, o projeto já está na Câmara, em questão da tiragem das barracas do centro da cidade. Eu gostaria até que os vereadores também se colocassem em relação a isso. Ô, Eliane, o Ricardo de Freitas, ele acaba de ligar para a gente e diz o seguinte, ele mora no loteamento Celpe, né, ele diz, A população do Sertãozinho está indignada porque os vereadores doaram a pracinha do Sertãozinho ao Rufino's Bar. Tem algum conhecimento disso aí? É, porque os vereadores se coloquem, né? É verdade, Marcela? Sim, eu quero... Na realidade, houve uma troca, né? Houve uma permuta? Houve uma permuta com aquela casa onde hoje, parece que, não me engano, funciona o... O posto de saúde, o PSF, agora é do município, em troca do... Houve uma permuta, no caso. Houve uma permuta. Houve uma permuta. Não é bem a praça, não é o bar do... O bar, é. O espaço do bar, onde antigamente era um abrigo, né? Uhum. E, pra informação da população também, principalmente o pessoal ali da Estação e Alto da Santa, a antiga BIG ali, aquele espaço onde funcionou a Agência do Trabalho, o prefeito também está cedendo pra Superintendência do Trabalho, que vai funcionar ali embaixo. Então, logo, logo aquilo ali vai estar reformado, bem habitado. E a gente tem que dar os parabéns quando se há acerto, né, Joás? E criticar quando se há erros. Pois é, pelo menos ocupa. Aquilo está desocupado ali, né? É verdade. Ah, ok. Diga, Bill. Eu quero dizer que eu... Não por ser família. Eu quero dizer que eu tenho conhecimento há 70 anos. Uhum. Sei contar a história daquilo ali. Aquilo ali, quando começou, começou com o Zé Rodrigo, viu o Maculina, aquilo ali, era um lugar como um lixeiro, um lixeiro. Só jogar lixo. E esse lixo era exportado, não hidratou em boi. Com a carroça. E às vezes, tinha até umas festinhas de torada. E naquele tempo que o pobre não tinha condição de ter uma televisão, o prefeito, se não esqueço, se não me lembro, falta da memória, foi Torquato. Ele fez um, aquela, aquela, que nem que seja uma barraca, e botou uma televisão. Um espaço. É, para o pessoal assistir, foi. Pegou o espaço, tirou o lixeiro dali, o lixão dali, e colocou uma televisão e um, e um bazinho, um bazinho não, uma vendezinha. Uma vendezinha. Vendezinha lá, bebida, tudo um bazinho. E esse bazinho foi do bar. Um passou para o Maculina, Zé Rodrigo tomou posse. E de Zé Rodrigo passou para João Rufino, e João Rufino morreu. Passou para o filho. Isso já faz muito mais de 40 anos. E que hoje, dá 5, 6 empregos, que eu até falei com o Pereira, que eu ia pedir a abstrão do meu voto, mas quando eu tomei conhecimento, que tinha uma permuta, de vantagem para o município, que aquilo ali, quantas vezes eu chego, a pessoa para na frente da minha casa, onde é o bar Rufino aqui? Não desfazendo de todos, mas um bar que recebe uma família muito bem, não entra fumante, entendeu? Eu não vejo como eu votar contra. Eu ia pedir a abissão do meu voto. Mas para mim parei, parei para ver um pouco e tomei conhecimento. Agora eu quero dizer a esse uso ouvinte, que existe um plano diretor na gestão, foi até esse requerimento, esse projeto foi de Antonido. Esse projeto é do conhecimento meu, que eu era vereador no tempo, que a escassada era do pedestre, as barracas, a Praça da Catedral, era uma praça que muda até para a vista, e tinha dois jardineiros em Nazaré, hoje não tem um jardineiro, o cartão postal da minha cidade, que eu tenho lutado bastante, é a Praça da Catedral, hoje não tem uma abelha, porque não tem uma fru. se fala em tirar as barracas, que eu sou contra tirar as barracas, que nem o vereador disse, que o vereador, o Biro Pino, é contra tirar as barracas, o crescimento da cidade, não sou contra não, eu sou contra a maneira, que eu não vou assinar cheque em branco, eu não vou assinar um cheque em branco, o que é um cheque em branco? É dizer, eu sou favorável a tirar as barracas, a pessoa chega lá e tirar as barracas e deixar os pobres, que eu tomei conhecimento com o barraqueiro ali, que tem seis ou sete pessoas entregadas, carteira assinada. E por que o seu excelentíssimo senhor prefeito, com todo o respeito, que eu não tenho que falar dele, eu quero que ele faça uma boa administração, deixou crescer o número de barraca? Porque eu estive na prefeitura, sexta-feira, Jorge, eu fui para ver, tinha lá minha gente, três, banco, de relógio, de várias coisas, até de fruta, na frente da prefeitura, se ele não moraliza a casa, como é que ele vai moralizar as barracas? Como é essa da tua casa senhor? A prefeitura é a casa do prefeito, é a casa do povo, mas eu quero dizer com voz alta, é a minha maneira de falar, eu não vou votar no requerimento, Jorge, para tirar os barraqueiros sem chegar a um acordo. Quando eu debati o requerimento ao vereador Pereira, que senta a rua de meio, eu disse Pereira, isso é um espinho na garganta. Nossa! Mas vamos se levantar a cabeça, nós somos minoria, mas somos do povo. Eu sou contra, eu sou favorável a chegar a um bom senso, porque não se preparou. Você não vê funcionário da prefeitura nessas barracas, na rua, empatando as casas sendo feitas em cima das caçadas? Mas não, depois que se faz as casas, os terraços em cima das caçadas, aí chega um projeto para derrubar os terraços e deixar o povo a condestino. E por que o senhor, o senhor prefeito, senhores vereadores, não assessorou o senhor prefeito antes do povo invadir as caçadas? Depois que invadiram, fizeram barraca, fizeram isso e aquilo, que as pessoas estão tudo situado, bem assituado, e estão querendo tirar a maneira, eu quero saber a maneira como vai resolver esse problema. Não é chegar e tirar não. Tem que localizar esse povo, que são os pais de família, desempregado, passando fome, faz mais de 5 ou 6 anos que vive ali, ganhando o seu pão. Aí eu vou votar no requerimento, num projeto de vereador, para jogar o povo na rua, na nasageta, porque Carpina jogou. Mas Carpina teve gente que ganhou 8, 10 mil reais. Eu estou falando com o prefeito de Carpina, eu não estou aqui dizendo coisa da minha cabeça, não. Não foi jogado assim a vuxo, não. E por isso que eu sou contra, sou a favorável sentar com os barraqueiros, chegar a um bom senso, qual é a condição, tem condições. Mas, não estou aqui para ensinar, quem será eu para ensinar? Você vê essa praça do lago, vereador, da bancada? Nós, vereador, aqui? Porque eu pedi um pedido de informação, quanto gastou? De onde veio o dinheiro? É minha obrigação, minha gente. Eu não fui contra aquela praça. Porque tem vereador que disse ali que é a praça de se remexer, praça do frevo. Tem vereador que se levantou, se até dançar, dançou. Não falta da memória, não. E por que ele não igualou aquela praça? Ele não procurou uma pessoa mais informada? Que ali na frente, do Palácio do Bispo pra cá um pouco, aquela ia igualando, sobe quase 3 metros e colocava a barraca. Um bocado de barraqueiro que ia ficar no centro. Porque naquele espaço ali, de Totô pra cá, não se for um preço, não se for um projeto pra comprar aquilo ali, pra acentuar um bocado de barraqueiro. E vai no lugar que tem aqui no centro da cidade. Aí vai botar a patamada outra, é? Vai botar pra vender na porta de casa da cozinha, é? Eu sou contra. Não sou contra, mas eu sou favorável ele chegar a um bom senso com os barraqueiros. Agora, quem for doente do prefeito que tá sendo beneficiado, família e mais família, que nem eu vejo casa, mas casa alugada, que o povo devia se preocupar, Joás, é com essas casas alugadas. Tá aí a casa de Tonho Rufino, 90 mil reais. Fazia um PSF ali, e como amizava, a gente chega no posto médico, quando o vereador fala, o vereador Rufino não presta, porque não tem o terciômetro, minha amiga. Uma semana antes do carnaval, não tem o terciômetro. Agora, não tem de pirona? Ah, porque a crise é grande, é de Dilma, e ele não votou em Dilma. E pra que ele votou? Se ele estava em desespero, ele não votava. Vamos procurar o melhor. Vamos jogar a nossa bola, que ela já mostrou a bola dela, que murchou. Tá aí a televisão mostrando ao povo. Vamos deixar a paixão de um lado, e procurar a verdade, procurar os homens sérios, para se trabalhar pro Nazaré. Porque Nazaré tá precisando de homens sérios, o homem queira trabalhar. É esse vereador Rufino, que fala, não sou aquele que tira por veito pra dizer que o vereador não quer o crescimento. Vereador não quer o melhor pra Nazaré. Eu quero o melhor. Porque Nazaré precisa. Mas aqui a gente não vê. A gente não vê um jardim negro, as praças é tudo acabada, as periferias é emburacada. O cara disse isso aí. Eu, ali em Babilônia, outro fato. Foi passada a máquina, eu curioso, eu fui. Botei na cabeça de Godinho, vamos lá olhar um garrote. Godinho, bora, bora, viu? Isso agora eu não vou pela ficha não, vou por aqui. Meu Deus do céu, nem bicicleta passa. Faz vergonha a máquina que passou, que Pereira sempre cobra. A máquina não veio, só que é vontade. A gente não pode, o prefeito, venha pra cidade. Eu quero bater palma pro senhor. Vamos chegar perto do povo e dizer um não. Que não pode comprar o remédio, que não pode trabalhar nessa maneira. Que a prefeitura não pode abancar. Despesa, que a receita está caindo, como dizem, que a receita está caindo. Aí se prevalece no carnaval, passou no dia 13. Pagou no dia 13. Por que pagou no dia 13? Agora eu pergunto, sabe, por que pagou? Quer dizer que o dinheiro está sobrando. É uma prova. Ou o dinheiro fez do carnaval e ele chutou e cobriu depois. Isso me deixa em dúvida. Quem está dizendo a verdade. Agora é pra se crescer. O prefeito Nazaré, o vereador diz, está pagando ideia, é rua, mas rua caçada. Ô meu amigo, o dinheiro não veio? E peraí, ele vai com o meu dinheiro? Quem está dizendo é o vereador, ele tem que fazer a rua. A Madalena está aí, dizendo no raio. A Madalena está caçada. Eu fui lá, sexta-feira, quinta-feira. Eu fui lá. Só tem a principal. Agora no começo do inverno, eu atolei lá. Dei uma atolada no meu carro. As ruas... Não tem uma rua caçada a não ser a principal. Aí, birro... A Madalena... A Madalena é conhecida... É, conhecida por Madalama. Agora, o vereador quando fala, o vereador está errado. Pois é. Ao lugar do prefeito, Joás, é a prefeitura. Eu quero dizer isso, o prefeito vem à prefeitura. Não, mas o vereador da bancada é de lá, minha gente. Vocês ouvirem, dizem logo. O prefeito está indo para Brasília buscar dinheiro. Se ele for trazer dinheiro de um real, em Nazaré já está no jardim de beleza. Vereador Pereira. Pois é. É importante, Joás, a gente estávamos aqui. Como já falei, nem todo mundo está na Câmara, mas aqui todo mundo tem a oportunidade de estar ouvindo. E aí, assim, o vereador Berrofino falou, né? Na verdade, Eliane, esse projeto, esse requerimento que foi colocado na Câmara, ele já discutiu uma boa parte, né? Como não daria para continuar às 10 horas da noite, então ficou ainda eu, ficou o vereador Edelson, ficou o vereador Rostan, ficou ainda com a palavra que estava em discussão, o vereador Kiko, né? Para concluir ainda este requerimento na próxima sessão, se fosse amanhã, se não fosse feriado. Se amanhã é feriado, então, na próxima semana vai continuar essa discussão. Por isso que a Eliane falou aí. E é importante que o povo comece a comparecer, comece a estar presente, porque assim, eu não votei ainda, mas eu acho que todo mundo vai saber que... Não é porque, assim, do vereador que... da situação e tudo mais. Não, não é por isso não que a gente tem votados em todos os requerimentos que vêm, de fato, ser convivente com a situação do povo, da nossa gente. O porquê, como o vereador Berrofino falou, assinar um cheque em branco. Por quê? Requerimento dessa natureza, não seja um discutido primeiro local, revisto esse local, e aí depois, vamos construir todas as barracas. Como esse barraqueiro tem, é sem barraqueiro, vamos construir a barraca de todo mundo. Inclusive padronizar, né, Pereira? Exato, padronizar. Deixa só um minutinho, nós estamos ouvindo ali, alô, boa tarde. Alô, boa tarde. É, infelizmente, mas um abraço pra minha amiga André Maria da Silva, lá do loteamento, aliás, da Rua do Sol, né? Da Rua do Sol. Se você veja alguns outros municípios, algumas outras áreas, você vai pra Recife, por exemplo, hospital da restauração, como era ali, como está hoje, bonito. Mas o pessoal saindo com um objetivo, saindo pra um outro local, é colivente com a situação deles. Você vê ali, no Santa Casa mesmo, em Recife, um lugar todo padronizado ali, todo mundo com seus barraqueiros, tudo legalizadozinho, tudo belezinha. Então por que nós vamos fazer isso? Já que quer mexer, quer casar sem ter a noiva, né? Eu acho que o casamento só pode ser feito depois que estiver com a noiva. Sem a noiva, a gente não pode casar, eu mesmo não caso sem ver a noiva, e você tem, sabendo que ela quer casar comigo... Você não pode casar mais não, você quer casar. Certo? Então veja só. O que é que acontece? Quer casar, você vê a noiva, gente. Então vamos ver o espaço, onde é que vai colocar esse pessoal, vamos preparar tudinho direitinho, quantas pessoas têm, onde é que a gente vai colocar, e depois de tudo belezinha, aí pronto. Tá? E agora, vamos aprovar e vamos dar o pessoal... Diagnóstico social. Diagnóstico social. Maristela. Eu tive a oportunidade, né, já de ter votado no requerimento, e eu votei contra, mas deixei muito claro para tanto o vereador autor do requerimento, que é o vereador Alexandre Ávido, como para a população que estava presente, e mais uma vez, repito minhas palavras, eu sou a favor, sim, de uma cidade planejada, de uma cidade bem organizada, de um centro de cidade bonito. Quem não é? Não é, Joás? De uma cidade limpa, todo mundo é. Agora a gente tem que ver como é que a gente vai fazer para conseguir tudo isso. Nos outros requerimentos do vereador Alexandre, vinha sempre o pedido de uma audiência pública, Joás, pedindo que o prefeito comparecesse, que fizesse uma audiência pública, ele sempre defendeu essa ideia, disse que jamais ele vai ser irresponsável ao ponto de deixar os barraqueiros sem seus trabalhos, isso ele explica muito bem explicado, mas na redação do requerimento, dessa vez, não veio especificando se ia haver uma audiência pública nem nada. Ele veio pedindo um projeto, eu queria até ter trazido uma cópia do requerimento, mas posso mandar depois para vocês, porque ele veio pedindo um projeto de paisagismo ao prefeito, aquela coisa toda e a retirada imediata dos barraqueiros. Então, assim, eu não me senti segura, como eu já disse aqui outras vezes e já disse na Câmara, já aconteceram erros com a gente, não é, vereador Pereira? De ter chegado e votado num projeto de última hora, sem ter lido, sem ter tido conhecimento e ao invés de ajudar, a gente prejudicou na época uma classe, um segmento aqui do município. Então, assim, depois disso, eu nunca mais votei, nem voto em alguma coisa que eu não me sinta segura com relação à redação do projeto ou do requerimento. Então, o meu problema com relação ao requerimento do vereador Alexandre Ábido só foi isso, é que na redação do requerimento, dessa vez, não fala numa audiência pública, não se marca nada. Isso é um pedido que ele já vem fazendo há muito tempo e é uma coisa que eu acredito que ninguém vai ser contra. Há uma cidade bonita, uma cidade limpa, uma cidade planejada, uma cidade com acessibilidade, até porque a gente vê que o centro de Nazaré da Mata realmente não tem como. Para um deficiente físico, uma mãe que vai empurrando um carrinho de bebê, tem que passar realmente no asfalto, porque não tem como. Mas vamos ver as condições, como é que o prefeito vai se pronunciar com relação a isso. Então, redação do jeito que foi feita, já votei e votei contra o requerimento. Tem uma pergunta aqui, para os três vereadores, nosso amigo Paulo Leitão, quer saber qual desses três vereadores vão estar na audiência no dia 23 de abril, pelo menos ele coloca aqui 23 de abril. Eu acredito que é dia 22, porque dia 23 é o Pernambuco para todos em Simbaúba. É dia 22 na Câmara de Vereadores do Recife. Foi feito um convite para todos os vereadores e a gente ficou de sentar e ver a disponibilidade de cada um. Não foi, Pereira. Porque a gente marca alguma coisa agora e diz, eu vou, mas o dia de amanhã pertence a Deus, né? Pelo menos a vontade que a gente tem no coração é de todo mundo estar presente e lutar pelos taxistas aqui de Nazaré da Mata. Pelo que me conta essa questão aí do taxista aí, para o Recife já está praticamente resolvido, né? Não, está acontecendo alguns problemas. Foi dito lá na Câmara, por seu Paulo mesmo, ele esteve presente terça-feira, junto com alguns taxistas aqui de Nazaré da Mata. E eles conseguiram falar com a menina lá, responsável, Taciana, se eu não me engano, o nome da moça. E ela deu todo o consentimento, disse que tudo ia estar sendo resolvido. E na realidade, na semana seguinte, quando eles voltaram à capital, tudo voltou para estar casero. Isso que causou uma revolta, um mal-estar aí no pessoal. E são pais de família, são responsáveis, né, Joás? A gente sabe que em todo segmento existem os bons e existem os que se aproveitam dos bons para fazer o que não presta. Mas eles não podem, de maneira nenhuma, serem punidos por alguma coisa do tipo. Então, a luta está em aberto aí. O pessoal está indo para a Câmara dos Vereadores em Recife, dia 22. E a gente só sabia... São vários municípios, né? É, são muitos municípios. Aliás, são todos os municípios que estão envolvidos do interior, né? A gente só não foi confirmado o horário, que ele está confirmando aqui. Está confirmando o horário? Não, não. Não, não colocou o horário aqui. Está faltando apenas seu Paulo mandar para as emissoras dizendo e para nós vereadores dizendo o horário. Porque ele marcou, ele comunicou para a gente que seria dia 22 na Câmara dos Vereadores em Recife. Todo mundo ficou à disposição para ir. Mas ficou de dizer o horário. A gente ainda não sabe o horário. Então, Paulo liga para a gente aí para dar o horário e a data exata, né? Que no caso é dia 22. Eliane, 14 horas e 4 minutos, você... Ah, às 9 horas. Chegou já a informação aqui. Dia 22, às 9 horas. Tem a informação. Viu, já não pode ir porque vai ao médico, né? Vamos despedindo, né? É, né, Eliane? Meu amigo, infelizmente o horário já está, né? Mas a gente vai ter muitos assuntos para debater mesmo porque a gente tem que discutir as coisas do nosso município, né? Para que as pessoas e vocês como representantes do povo possam realmente também dar essa colaboração, né? Para que o povo possa ser beneficiado. Não só tirar do bolso, tirar do bolso, tirar do bolso, né? Como vem acontecendo. Vem a nós, vem a nós. Aqui a gente defende o povão, né? Que é o mais necessitado. Viu? Mais uma vez, quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa, né? E dizer que a Rádio Internativa FM está, sempre vai estar, né? Principalmente defendendo a nossa população, certo? O programa foi feito exclusivamente para que a população tivesse voz, direito, vez, né? E pudesse também lutar pelos seus direitos, certo? E fique muito à vontade aí porque você sabe que quando se defende o povo, a gente está junto. Primeiro que é tudo, eu quero agradecer a todos os ouvintes. A nossa alternativa é porque, olha, hoje mesmo, desde a semana passada que eu estava com vontade. Mas não tinha um espaço. Por quê? Meu tempo também é pouco. Hoje eu não tenho colcheira, sou escravo do meu trabalho. Mas também eu tenho um compromisso com o Nazaré, entendeu? E eu quero agradecer a vocês que vocês sempre, sempre estão ali naquela casa, pegando todo o trabalho dos vereadores. Vocês sabem qual é o vereador que trabalha. Agora você tem o sigilo profissional, entendeu? Mas na hora de chegar o pega, vocês têm que ir debuiar. É o que vocês têm necessidade de fazer, faz. Porque manda quem pode e abedece quem tem juízo. E só quem tem que ganhar com isso não é só o Nazaré, não. Sou nós o vereador. Mostrar o nosso trabalho. Mostrar o trabalho de Pereira, de Maristela, de Birrufino. Que eu sempre naquela casa, vocês sabem o meu comportamento. Entendeu? Venho lutando muito por Nazaré da Mata. Não estou aqui a agradar todo mundo que nem Deus agradou. Porque a gente vê hoje. Mas vê hoje, Jorge. Vereador, porque no meu ver, quando eu entrei na campanha na política, o trabalho de vereador era o quê? Fiscalizar. Leger lá. Aí muitos colegas vereador, vocês estão presidindo, está ali e vê. Não, porque o vereador Boiofundo foi contra a Jaime, foi contra a mim. Não. Fui contra nenhum, nem contra nada. Eu peço a Deus, oro pelo prefeito, nada. Mas que ele faça uma administração boa. Mas que eu estou ali para cobrar. Estou ali para cobrar. É a minha obrigação. E só tem dizer a você, Eliano. Parabéns para você. Obrigado, meu. Seja, faça esse trabalho. Que você, posso dizer, uma filha de Nazaré da Mata, muito próxima. Mas sou, não pode dizer, não. Eu sou, de verdade. Mas... Não precisa ter um cidadão, não. Não, não precisa ter um cidadão, não. Mas com tudo isso, você é uma pessoa que vem lutando. E através de você é que muita gente tem conhecimento da pura verdade. Não os aqueles que têm aquelas suas paixões partidárias, passação política. Mas eu quero dar um recado. Tem amor ao próximo. Eu disse, amar ao próximo, não a si mesmo. Isso é que é importante. Eu não guardo rancor, não tenho raiva, não tenho ódio. Hoje eu sou um tipo de vereador que trabalha pelo povo. E através da alternativa que eu estou aqui lutando e defendendo e levando o conhecimento que o povo Nazaré queria saber qual é o vereador que defende o povo Nazaré da Mata. Obrigado e uma boa tarde a vocês todos, ouvintes e vocês que fazem a alternativa. Meu amigo Pereira, quero também agradecer sua presença aqui no nosso programa. E você sabe que as portas vão estar sempre abertas para os vereadores aí e principalmente para vocês que defendem realmente o povo. Pois é Jorge, nós que queremos agradecer aqui o rádio por estar abrindo esse espaço para que nós possamos deixar os nossos ouvintes realmente inteirados das situações. Porque, na verdade, quando eles falam dessa questão, principalmente da taxa de iluminação, eles jogam todos os vereadores como se fossem culpados. Na verdade, nós três possamos dizer que estamos aqui. Nós não tenhamos essa culpa. Não é porque alguém pode dizer, mas ele, porque pode até alguém dizer que somos os responsáveis. Não, nós somos responsáveis, todos eles são responsáveis pela sua própria conta. E cada um deve ter a sua iniciativa própria. Eu acho que ninguém é criança para querer atrapalhar a vida da população. Não. A gente precisa rever com muita propriedade isso e o povo precisa saber realmente quem são aqueles que estão defendendo essa bandeira e os que não estão. Então, nós queremos agradecer mesmo a todos vocês que fazem a mão ou não, através da Eliane, por essa oportunidade que a gente está tendo de estar esclarecendo para o nosso povo e nossa gente. Ou seja, de tudo o que está acontecendo em Nazaré da Mata e que tiver de ter alguém por culpado nessa conta, menos nós temos que estar aqui, porque nós não aceitamos, voltamos contra e principalmente da forma que veio o projeto, sem um parâmetro, possamos dizer, legais, colocando um para mim e desce para tu, um para mim e desce para tu, um para mim e desce para tu. E aí é muito difícil isso. E é por essa razão que nós não voltamos a favor, voltamos contra e estamos aí do lado dos trabalhadores, do lado do outro povo e da nossa gente. Muito obrigado a vocês. Obrigado, Pereira. Minha amiga Maristela, mais uma vez, agradecendo aqui sua presença no nosso programa, né? Estava com saudade, viu? Fazia tempo. Só ia mandar chamar, ligue que eu venho. Joás, agradecer a vocês, né, mais uma vez, por toda a atenção, não só com a gente, com nós vereadores, e aí com todos os vereadores, não só com nós três, mas com principalmente a população, né? Porque um negócio desse, vocês estão aí se mobilizando, estão mostrando as informações, estão convidando as pessoas para defender o Nazaré, aproveitando a brincadeira aqui de Bil Rufino e Eliane. Eu que cresci em Buenos Aires, mas sou filha de Nazaré. No meu documento tem Nazaré da Mata, viu, Joás? Eu nasci aqui na antiga Casa de Saúde. Não precisa mais ninguém pegar carona para dizer que eu sou forasteira em Nazaré da Mata, não. Mas, assim, aprendi a defender o lugar onde eu estou, onde eu fui bem acolhida, porque Nazaré da Mata em peso me acolheu. Me confiou, já duas vezes, um voto para estar defendendo a população. A tarefa, a missão é pesada, como já disse aqui o amigo Pereira, o amigo Bil Rufino. Só nós sabemos o preço que a gente paga para estar passando por muita coisa. Mas, enquanto o pessoal estiver nos confiando, né, esse título aí de vereador, nós estamos aqui sempre à disposição, não só da alternativa, mas da população por inteiro. Então, nós estamos aqui, a hora que ligar, que chamar, estamos aqui dando e esclarecendo. Uma coisa que a gente não souber, a gente pega a informação, manda para vocês depois. E, para a Eliane, deixar aqui uma promessa nossa, vamos fazer um requerimento, alguma coisa agora, a partir do mês de maio, pedindo informação, Eliane, de quanto foi arrecadado, qual vai ser a empresa que vai tomar conta aqui da energia do nosso município. Isso é o mínimo que a gente pode fazer, é pedir a informação. Se esse pedido de informação vai ser atendido, aí é um outro problema, porque... É, é um outro problema, porque Nazaré da Mata, em peso, já me conhece. Os pedidos de informação que eu já fiz desde o meu primeiro mandato, dava para fazer já um baú de histórias, né, Pereira? Um livro, mas a gente nunca foi atendido. Então, vamos ver se dessa vez a coisa funciona. Vamos fazer esse pedido de informação, de quanto foi arrecadado, de quem vai ser responsável, qual o setor da prefeitura que as pessoas devem se dirigir, quando houver algum problema. E, assim que obtivermos a resposta, a gente está mandando aqui para vocês. Obrigado, querida. Eliane, mais uma vez, agradecendo aí a tua participação no nosso programa, e principalmente o Visão Cidadã, que volta segunda-feira, né? Se Deus quiser, Joás, eu quero agradecer também aos ouvintes por acreditar na nossa proposta, por acreditar no nosso trabalho, dizer que quinta-feira nós vamos ter o Todos para o Pernambuco, vai estar saindo transporte aqui do lado do sindicato, né, o transporte. Para Timbaúba, não é isso? Para Timbaúba, nós vamos, estamos organizando um grupo de mulheres e de jovens, o grupo da Munan, nós vamos levar, porque vão ser dez temas a ser discutidos e propostas para beneficiar, não só nas áreas da mata, mas a região. A gente tem que pensar local e tem que pensar regional, e também, às vezes, tem questões que são mais a nível até de Estado, né? Então, é preciso pensar grande e levar essas propostas para o governo do Estado, para que seja incorporado agora no plano de gestão, antes a ouvida na Agenda 40, era para as ideias, para o plano de campanha. Mas agora é o que vai ser efetivamente, ser feito nesses quatro anos, que é muito importante que a população, que as mulheres participem. Nós vamos levar de todos os bairros aqui de Nazaré, vamos ter representação das mulheres para discutir as propostas que dizem respeito às mulheres. Quando eu digo que diz respeito às mulheres, é porque, quando a gente fala de mulher, fala do universo. Nós falamos da mulher-mãe, que precisa de saneamento básico, para o filho não adoecer, para o marido não pegar a dengue nem a virose, que aí vai sofrer todo mundo. Quando a gente fala da mulher empregada, que precisa de uma creche para que o menino fique, para poder, a mulher trabalhadora, não a empregada, mas a mulher trabalhadora, para que o menino fique na creche durante todo o dia. Não é ficar na creche de oito horas da manhã às onze e meia da tarde, mas a criança precisa ficar na creche com segurança de seis e meia da manhã às seis e meia da noite. Porque quem faz faxina? Como é que vai deixar essa criança? Não tem condições de levar para casa onde ela está fazendo a faxina. E às vezes não tem como deixar a criança. Então a gente precisa trabalhar em cima de propostas que venham melhorar a condição de vida, a qualidade de vida das mulheres e seus familiares que englobam os homens. A gente, do contrário, a gente nunca quer excluir os homens da nossa vida. Porque é muito bom a gente ter um homem, um companheiro, que nos amem, mas que acima de tudo nos respeitem, né? Pois é. E beneficia na mulher, automaticamente vai beneficiar o homem também, né? Com certeza, você vai ser beneficiado, Pereira, Bira, Biu, 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 Salatiel, Afonso, enfim. Qualquer, todo mundo. E todos os cariadores vai ser beneficiados. Gente, eu estou indo embora também, a gente volta só quarta-feira, que amanhã é feriado, né? É, quarta-feira é feriado. Amanhã é feriado, um bom feriado para todos vocês, tá certo? E quarta-feira a gente está de volta aí com o programa Nazaré Nestaque, segunda edição, a partir do meio-dia. E o Visão Cidadã, na próxima segunda-feira, estará de volta. E lembrando que no dia 23, né, que é todos por Pernambuco, nós estaremos lá fazendo a cobertura, né, e ao vivo aqui no nosso programa, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau.